Ó que saudades que eu tenho na aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais, que amor, que sonho, que flores, que doces harmonias. Naquelas tardes fagueiras eu ia colher as pitanga, trepava apanhar as mangas e brincava à beira do mar. Eu adormecia sorrindo e via o céu sempre lindo e despertava cantar. Ó que saudades que eu tenho. É! É!